Muito bem senhoras e senhores, The Last of Us, esse mesmo rapazes, mais um 20 semanas, mais um episódio The Last of Us, dessa vez o quarto episódio da primeira temporada viu jovens, mais um aí pra nós, esse aqui parece que é o episódio mais curto até agora né, com 45 minutos, 46 minutos ali mais ou menos, de duração, adaptando mais um novo arco ali do jogo, um momento muito querido por muitos, e minha visão geral do episódio é que continua muito interessante, sabe, a série continua caminhando bem, tivemos aí mais um bom episódio, na minha opinião os quatro episódios aí dessa primeira temporada são muito bons de fato, os dois primeiros são os melhores, o terceiro tem suas controvérsias, mas no que ele se propõe a ser ele executa muitíssimamente bem, obrigado, mas é extremamente interessante de fato, e aí a gente tem aqui o episódio 4, e ele embora continue muito bem, aqui como esperado temos de fato uma verdadeira aproximação de Joel e Ellie, como acontece também no jogo, nesse momento da história, eles começam a se aproximar bastante, por causa de eles estarem vivendo sozinhos, todos esses eventos perigosíssimos aí, estando no fio da navalha a cada 5 minutos, isso vai aproximando eles, depois que esse arco termina, eles se tornam extremamente próximos, tá ligado, e isso só vai crescendo, arco após arco, arco após arco, que a gente vai ver episódio após episódio, e esse é o melhor lado do episódio né, desenvolver os personagens, Joel e Ellie, pra que eles se aproximem cada vez mais com o passar do episódio, e isso de fato é muito bem feito, muito interessante, é a melhor coisa que tem no episódio, a interação desses dois personagens, a Ellie né, interpretada pela Bella Hamsey, continua ganhando cada vez mais o meu conceito, porque ela continua sendo cada vez mais carismática, cada vez melhor, quanto mais tempo de tela dão pra essa menina, mais ela brilha, e mais eu gosto dela, e mais o Joel gosta dela, e mais todo mundo gosta dela, outro ponto muito positivo desse episódio, são as adaptações de cenas, que eles fazem ctrl c e ctrl v aqui, muita coisa foi adaptada aqui, muita coisa foi diferente de fato, e muita coisa foi acrescentada também, mas o que eles fazem no ctrl c e ctrl v nesse episódio, de fato brilha muito, por causa não só da nostalgia, lembrando que eu não tenho muita nostalgia com esse jogo, porque eu zerei ele todo uma vez só, porém é um jogo que eu aprecio bastante, e gosto bastante, é muito legal ver essa cena sendo adaptada, tipo fala por fala, tá ligado, tem tipo alguns diálogos ali, do Joel e da Ellie, dentro do carro, a cena da revista, esse tipo de coisa, que é feito com ctrl v do jogo, é bem interessante de fato, essas cenas ficam bem legais, e dá pra ver que tem um carinho muito grande, pela direção ali nesses momentos, eles realmente fazem pra caprichar mesmo, e a cena da emboscada, né, a cena da emboscada, até o momento em que o carro bate, depois disso é outra história, até o momento em que o carro bate e entra dentro daquela loja, é muito parecido com o que se tem no jogo, é muito parecido mesmo, e é muito bem feito também, uma das melhores cenas do episódio, se não for a melhor cena do episódio, se pá. Outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar aqui, é a construção do mundo visualmente falando, a questão do cenário dessa série continua maravilhosa, eu mantenho o que eu digo lá do segundo episódio, né, que também teve muito disso, dessa apresentação de mundo, os cenários desolados, a cidade devastada, e é aquele momento em que você tem ali uma montagem com o carro andando e mostrando ali, todo aquele mundo desolado, pós-apocalíptico, meus amigos, as estruturas, pontes caídas, a selva tomando conta das estradas, coisas, cara, isso aqui é um presente pra mim, mano, eu amo esse tipo de cena, por mim, todo episódio podia ter um momento como esse, só de olhar pra paisagem, mano, só de parar e contemplar a natureza. O segundo episódio teve muito disso, o terceiro episódio também tem um pouco disso, quando o Joel e estão andando e tudo mais, e aqui também temos, eu espero que continue assim, porque eu adoro, mano, esses momentos aí, e eles tocam a mesma música que tocam no jogo também, lá no rádio, nesse momento, é bem interessante, é muito bom mesmo, mas não só de flores vive o episódio 4 de The Last of Us, sabe, tem uma coisa aqui que tem me incomodado desde o episódio 3 e agora tá me incomodando mais e tá começando a ficar preocupante. Um erro fundamental que está acontecendo, que tá impedindo The Last of Us de ser uma série realmente memorável, que a gente vai lembrar pra sempre, que é o fato de que eu não consigo me emergir muito daquele mundo por eu não acreditar muito nele. Isso é um problema. Isso tem sido um problema lá no terceiro episódio, eu comecei a sentir um pouco isso, mas pensei que talvez pudesse ser coisa da minha cabeça e que aqui nesse episódio o bagulho ia ser completamente diferente, né, e aqui a gente ia chegar num momento ápice cheio de acontecimentos que iriam mudar isso, mas não, aqui na verdade acentuou esse problema, que é o fato de que eu sinto que esse mundo é só um grande deserto, sabe, esse mundo não é perigoso quando eles dizem ser, esse mundo não é letal como é no jogo, esse mundo não parece nem de perto ser uma extrema ameaça a ser batida, sabe, ser um negócio que é muito maior que aqueles dois personagens, porque embora os personagens enfrentem problemas aqui nesse episódio, ainda bem que eles enfrentam problemas aqui nesse episódio, e é tenso pra caramba a cena de ação ali com a emboscada e tudo mais, e é uma boa amostra do que esse mundo é capaz de fazer com você, é tensa a cena do tiroteio do Joe matando o cara e tudo mais, a Ellie atirando no maluco ali, é bastante tenso, sabe, o Joe quase morrendo, a Ellie quase morrendo, é bem tenso, mas você lembra do que esse universo é na sua essência, no jogo, no material base, que é algo extremamente mais intenso que isso, sabe. É só lembrar que The Last of Us é uma das experiências visuais mais extremas que eu já tive num videogame, sabe, e no audiovisual por inteiro, e isso se deve muito a gameplay do The Last of Us. E mesmo em momentos de cutscene, sabe, aqui nesse episódio mesmo, tem cenas que eles cortaram que eu não entendi por que cortar isso, sabe, o The Last of Us ele é bruto, ele é violento demais, sabe, é violento demais, é tipo over mesmo, sabe, é muito violento, e é uma violência que muitas vezes não é bonita, sabe, é agoniante. Como, por exemplo, aquela cena do jogo, em que depois que eles batem e entram dentro daquela loja com o carro, os caras tiram, o Joe e a Ellie de dentro da caminhonete, a força, entendeu, com o Joe puxando a perna da Ellie, a Ellie leva tapa na cara, tá ligado, metem a cara do Joe no vidro ali de uma máquina, e vão enfiar a cabeça do Joe no caco de vidro, até que o Joe empurra o cara e enfinca a garganta dele no vidro, é esse tipo de coisa que estamos falando, é um tipo de visceralidade que é agoniante, é complicado de ver, sabe, e não tem, é isso aqui nesse episódio, assim, com certeza, sabe, não tem disso, e isso tá fazendo falta, meu amigo, mais de um tanto, mais de um tanto, porque isso é crucial para construir o universo de The Last of Us no jogo, e tinha que ser adaptado aqui, ah, mas isso aqui não é videogame, não se deve adaptar a gameplay, se deve adaptar a história e tudo mais, mas o gameplay faz parte dessa história, e ele deve ser adaptado, deve haver cena de ação, deve haver mais perigos, você deve se sentir tenso assistindo esse negócio, e no caso de The Last of Us, você tem que sentir isso em dobro, porque é uma puta de uma história dura, sabe, de se assistir, sabe, é um negócio que é sofrido demais, e eu não tô sentindo que é sofrido, mano, por enquanto, tem mais coisa boa na jornada dos caras, do que coisa ruim, e isso eu tô falando literalmente, porque acontece muita coisa legal com os personagens, ao longo dessa jornada, sabe, a aproximação deles é bem legal de ver, sabe, o Joe começando a se soltar com a Ellie agora, e começando a brincar com ela no meio do bagulho, eles rindo no final do episódio, que é uma cena maravilhosa e tudo mais, eles fazendo piadas lá dentro do carro também, e por aí vai, houveram muito mais coisas boas, do que coisas ruins acontecendo aqui, nesse episódio para os personagens, e isso faz com que se atenue o desafio, você sente que eles não estão realmente em perigo, tipo, realmente, realmente, tipo, pode morrer um dos dois ali a qualquer momento, e mudar completamente o rumo da história, você não sente isso, e não adianta dizer que isso é porque eu conheço o final da história já, porque quando eu assisti o primeiro episódio, eu conheci o final, eu sabia de cada detalhe ali, daquele prólogo, do momento do surto, e eles fizeram aquele momento muito fiel ao que era no jogo, e mesmo assim, fiquei tenso, fiquei muito tenso, na verdade, fiquei muito triste, quando eu vi a Sarah morrendo ali, pela milésima vez, depois de até ter visto essa cena um monte de vezes, sabe, que é uma das cenas mais clássicas dos videogames, sabe, mesmo quem nunca jogou, e eu mesmo, antes de jogar, pela sua voz, conhecia essa cena e tudo mais, e mesmo assim, chegou aqui na série, e eu me emocionei igual, achei muito foda igual, eu senti ali, na pele, e aqui não mais, sabe, aqui eu não consegui ficar tão imerso assim, outra coisa que não acontece nesse episódio, é que a gente esquece que a gente está num pós-apocalipse de infectados, né, porque não aparece nenhum infectado, só que isso aí dá para explicar muito, porque esse é um problema do universo mesmo, sabe, o Dele Sovans, muitas vezes ele me incomoda, por esquecer muito dos infectados, sabe, e os infectados de Dele Sovans, são a melhor coisa dele, e ele se esquece muito, e muitas vezes, por muito tempo, desses infectados, durante o próprio jogo, e as vezes ficam grandes momentos, sem aparecer um infectado sequer, no mundo que é tomado deles, então eu senti falta aqui, dos infectados também aparecendo, porque esse mundo, a priori pelo menos, não é inabitado por causa dele, eu não vi nenhuma, eu não vi nenhum, salvo aquele, que eu achei muito interessante aquilo lá, porque não tem aquilo no jogo, e a cena é bem assustadora, e bem interessante, daquele momento em que, aqueles saqueadores lá, e eles decidiram se aprofundar mais, né, achei legal isso aí, de eles colocarem ceninhas, mostrando o grupo ali, os saqueadores interagindo, e a gente deu um pouco mais, de desenvolvimento deles ali, falta mais desenvolvimento, para a gente entender, mais ou menos, algumas coisas, tipo, porque que ela tirou, daquele médico lá, mas aquela cena, em que ela abre, aquela porta, daquele prédio, e tem ali, no chão, todo revirado de concreto, o concreto, tudo quebrado, como se tivesse prestes a desabar, e de repente, começa a mexer o concreto, como se tivesse alguma coisa, alguma coisa muito grande, e muito forte, ali embaixo, aquilo ali é assustador, aquilo ali é assustador, e eu acho que eu sei, o que pode ser, talvez, a gente esteja falando aqui, do Baiacu, ou algo, muito mais assustador, que isso, que vai aparecer logo mais, cara, deu medinho, aquela cena lá, o bicho, ele está preso no concreto, e revirando o concreto, pronto para sair dali, mano, quebrando tudo, e não chega a ver ele, isso é legal, porque, você constrói a ameaça, tem alguma coisa ali, e essa coisa, é para dar medo, é para você temer, aquilo lá, que eles não mostram, eu gosto desse negócio, de não mostrar o monstro, de você cozinhar o monstro ali, e ir maturando, a aparição dele, até que quando ele aparecer, de fato, você sinta, que o bagulho é louco mesmo, mas é fato, que eu senti muita falta, da ação de The Last of Us aqui, e veja, eu digo, ação de The Last of Us, e não ação em si, porque tivemos ação, e tivemos ação legal, o episódio é interessante, do jeito que ele foi, mas, ele poderia ser incrível, porque The Last of Us, é uma obra incrível, ele perdeu, grandes oportunidades, sabe, grandes momentos ali, de ação, que você poderia ter, e que sanariam, esse problema, que eu estou tendo com a série, e de eu não conseguir, entrar nesse universo, de fato, sabe, você precisa do conflito, você precisa da tensão, você precisa se sentir, em desvantagem, ali naquele momento, e é uma coisa, que o Walking Dead, por exemplo, fazia muito bem, e já faz muito bem, isso logo, nos primeiros episódios, cara, você tem diversas situações, envolvendo os zumbis, logo de cara, e eles são, por um bom tempo, o centro da sua grande ameaça, e você tem o tal, do roleplay de apocalipse, ali mano, numa série, que os caras fizeram, com pouquíssimo recurso, né, porque vocês sabem, que o Walking Dead, se comparado, com a HBO, meus amigos, com o orçamento, que o The Last of Us, por exemplo, está vendo, o Walking Dead, é tipo os caras, no quintal, fazendo o bagulho, sabe, é uma série, com muito menos orçamento, que faz, o roleplay do apocalipse, e é esse detalhe, essas situações, que o Walking Dead, cria, logo nos seus primeiros episódios, envolvendo os zumbis, envolvendo a periculosidade deles, e te deixando, em desvantagem, uma puta desvantagem, eu posso dizer, porque é a obra, que eu assisti até hoje, na minha vida, em que eu mais me senti, em desvantagem, foi The Walking Dead, ele consegue, te colocar nessas situações, nessas situações, cabulosas, com os zumbis, sabe, você está com um universo, cheio de infectados, mano, use-os, use-os, faça as cenas acontecerem, e as cenas acontecem, no The Walking Dead, assim, bastante, você entende, porque que o Walking Dead, foi um fenômeno, logo de cara, sabe, mesmo não tendo, o mundo, sabe, de recursos, que o The Last of Us tem, eles conseguem, com mais eficácia, deixar aquele mundo letal, muito letal, eu diria, com momentos, e mais momentos, onde você tem, simplesmente, os caras, fazendo gameplay de apocalipse, numa série, que não é adaptada, de um jogo, mano, o jogo, é jogo, entendeu, tem gameplay no jogo, você tem que adaptar o gameplay, é importante, mano, e eu estou sentindo falta disso, ainda mais, o gameplay de The Last of Us, que é conhecidamente, eu acho, que o jogo mais violento, que eu já joguei, sabe, o jogo mais intenso, que eu já joguei, na questão da violência, mas até que God of War, que vocês sabem, né, a gente, inclusive, tá jogando God of War, aí, lá no nosso canal secundário, The Geek Center, vai lá, que a gente tá quase zerando, aos fins de semana, a gente tá voltando, tá fazendo lives longuíssimas, de God of War, e God of War, é pra mim, é o jogo mais bem dirigido, que já existiu, e é um jogo extremamente violento, mas a violência de God of War, é mais plástica, né, é aquele negócio, que você olha assim, você fala, carai, que foda, The Last of Us não é assim, você tem momentos, em que você sente isso, no The Last of Us, mas tem muitos momentos, outros, no The Last of Us, em que você fica agoniado, com a violência do The Last of Us, porque ela é muito crua, e ela é crua até demais, você fica agoniado, até com um grunhido de infectado, em The Last of Us, sabe, é um negócio muito, grounded, né, como eles dizem lá nos States, é pé no chão, entendeu, é isso que eu quero dizer, e pra mim, isso é crucial, mano, você sentir o peso desse mundo, você ver os caras vivendo esse mundo, e combatendo esse mundo, isso é crucial, é uma série que deveria ter mais ação, do que tá tendo, e nem é desculpa dizer, que eles querem focar mais no drama, aqui nessa série, porque dá pra você focar no drama, e na ação, ao mesmo tempo, eu sempre falava sobre isso, no The Walking Dead, porque o The Walking Dead, já fez isso muitas vezes, tem o drama, e você tem o espetáculo, e cada um desses elementos, tem que ter seu espaço, e um canal como a TVO, meus amigos, é esses momentos, cada momento que já passou, mano, que já passou, que não vai acontecer de novo, e que eles não adaptaram, sabe, é cada momento, belíssimo, que eles estão deixando pra trás, que eles estão deixando passar, momentos em que a direção, da HBO, tem esse padrão todo, de qualidade, que a gente já viu, em outras séries, como Game of Thrones, que dá conta, de fazer set pieces, absurdos, que você nem acredita, que você está assistindo, era, e é ainda, porque eu acredito, que isso vai acontecer, em algum momento, o canal perfeito, pra gente ver, essas set pieces, que o The Last of Us, tem a torta direito, da melhor maneira possível, mano, os caras fizeram a batalha, dos bastardos, cara, fazer uma série, de sobrevivência, é tranquilo, mano, a AMC conseguiu, mas é isso aí, pessoal, eu acho que eu fui, meio duro, sabe, com o episódio de hoje, mas eu queria falar, a respeito disso, não é o episódio, que me desagradou, sabe, não é o episódio, que eu vou dizer, que eu odeio esse episódio, não, muito longe disso, sabe, como eu disse, o que eles fizeram, eles fizeram bem, o que faltou mesmo, é eles fazerem mais, sabe, é isso que faltou, tá ligado, porque o que eles fizeram, eles fizeram bem, é uma experiência, extremamente interessante, eu fiquei preso, do início ao fim, no episódio, ele não é entediante, de maneira alguma, é legal, do início ao fim, eu estou engajado, eu estou gostando, da experiência, e eu quero mais, porém, tem esse detalhe aqui, né, tem esse detalhe aqui, que pra ser uma adaptação, como eles vendem, que é pra ser, precisa de um pouco mais, precisamos de um empurrãozinho mais, mas é isso pessoal, o que vocês acham, vocês concordam comigo, vocês discordam de migo, comente aqui embaixo, nos comentários ali, pra que você possa fazer isso, e de graça, com muito respeito, sempre respeitando o colega, e o apresentador do vídeo, também é importante, se inscreva no canal, caso seja o primeiro vídeo, que você esteja assistindo aqui, deixa o like também, pra opcionar o vídeo, pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas, tenham acesso ao mesmo, rapaz, e lembrando pros senhores, que em breve, a gente está de volta, com a nossa própria série, pós apocalíptica, ambientada, dessa vez, no Brasil, o próximo mundo, a nossa animaçãozinha, meus jovens, que já teve o seu primeiro episódio, estreado aqui, você que está chegando agora, no canal, vai lá assistir, está aí dentro do canal, está aí aparecendo na tela final também, é só que você clicar e assistir, essa aí tem roleplay, viu, esse detalhe, com certeza não vai faltar, é uma das coisas, que eu mais gosto de focar, tá ligado, em breve, também estaremos fazendo lives, de The Last of Us, parte 1, no dia 3 de março, sai a parte 1, né, o remake do The Last of Us 1, pra PC, e a gente vai poder jogar ele em live, uma qualidade legal, e é legal que vai coincidir com o finalzinho, da temporada aí, do The Last of Us, então a gente vai poder jogar, sem que vocês recebam spoilers, do que está por vir, porque já vai estar lá no finalzinho, e vocês poderão entender, do que a gente fala, quando a gente menciona o jogo, e tudo mais, e conhecer a jornada, pra quem não conhece, conhecer a jornada, que temos também, aí nos jogos, e é isso pessoal, mais uma vez, eu agradeço por toda a audiência, por terem assistido até aqui, até mais, e falou! A JANETON 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 A JANETON